Música Muito bem, a frente do pilotão, a secretária principal de saúde da Língua Arantes e a secretária Tati Junitana de Saúde, Silvão Fandinho Campos. A frente do pilotão, a luta de vigilância epidemiológica. A frente do pilotão, a secretária principal de saúde da Língua Arantes e a secretária Tati Junitana de Saúde da Língua Arantes e a secretária Tati Junitana de Saúde da Língua Arantes e a secretária de 143 anos. Certo 29, municipais e 14 do quadro do Ministério da Saúde e 5 da Prelim다 e da Secretária de Saúde da U Whigner Arantes e a secretária Tati Junitana de Saúde da URG. Aplausos coordenador da saúde do trabalhador Francisco Silva de Vira-Liva, 12 agentes de contatos e indústrias, 103 de consulta, 2 motoristas da NUTREPAN. São a proteção do grupo, a diversificação de doenças compulsórias, surdos viagrados, investigação epidemiológica, realização de exames de valor aportigais e gerendórios na área, univariando as qualidades da área para o desenvolvimento do grupo, captura de medores, ações de atendimento de medores e indignação de criaturas, companhia de atendimento, companhia de atendimento, educação, saúde e ações preventivas em saúde do trabalho. Óbvio Pará, óbvio Pará! Agora temos os agentes comunitários de saúde, senhoras e senhoras, aplaudos para a Secretaria Municipal de Saúde. Aceleza! 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 Aplausos 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 Certo Paradez da noite Seguem escondendo Os valores da vida Falar é a melhor solução Certo, amarelo Entre em riqueza A vida Não ignore Os indivíduos Certo, amarelo Comerças Internacional de Prevenção Ao Suicido Aplausos 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 Feliz Aplausos Dos programas de saúde Aplausos 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 O senhor também está gravando o filme, mas eu não sou do canal. O senhor também está gravando o filme, mas eu não sou do canal. O senhor também está gravando o filme, mas eu não sou do canal. O senhor também está gravando o filme, mas eu não sou do canal. O senhor também está gravando o filme, mas eu não sou do canal. O senhor também está gravando o filme, mas eu não sou do canal. O senhor também está gravando o filme. O senhor também está gravando o filme.